Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o vereador Ângelo Gaguinho, do Avó do Gago e Direito de Todos. Finalmente chegamos em janeiro de 2022. Estou gravando esse vídeo porque cada funcionário público esse mês vai ganhar um vale de alimentação de R$ 180,00, que foi um projeto meu, uma proposta minha que passou pelo governo e foi aprovado. Esperamos que esse ano seja um ano de vitórias, porque ano passado foi um ano muito difícil, principalmente dentro da área da saúde, que foi uma área que muita gente morreu por falta de medicamento, remédio, insumos. Esperamos que esse ano o governo tenha uma sensibilidade de tentar fazer do hospital um ponto de referência para a população, que muita gente tem medo de ir para o hospital. Então esperamos que o governo faça valer o mandato dele e tentar fazer do hospital um ponto de referência para tentar atender as pessoas de forma decente. Estarei sempre ao lado do servidor público, tanto do lado da população. Então estarei aqui sempre à disposição da população. Aqui é o Avó do Gago e Direito de Todos.